dias. A caravana durou 11 dias até chegar em Belém, percorrendo todas as cidades, as margens dos rios Amazônia, Tapajós e os diversos rios aqui do Marajó até chegar a Belém. Esta caravana, este roteiro, nos deu possibilidade de começarmos de forma mais coletiva trabalharmos à Amazônia. Mas veio já o ano 2000, quando nós fomos instigados a nos organizarmos melhor. Iniciamos um processo de construção das Conferências da Amazônia, coordenada pela Fundação P.C. Abramo, na época, o nosso ex-ministro e companheiro professor Luiz Dulce. Fizemos a primeira Conferência da Amazônia em Belém, em 2001, a segunda Conferência da Amazônia em Macapá, em 2002, a terceira Conferência em Porto Velho, em 2004, a quarta Conferência em 2018, em Rio Branco. No meio, ainda fizemos vários seminários que ajudaram no programa de governo de 2006, na reeleição do Lula, no programa da Dilma em 2010, no programa da Dilma novamente em 2014 e no programa do Haddad em 2018. Com seminários realizados em Manaus, em Palmas e em Santarém. Foi dessas construções. E, por último, agora, em 2021 para 2022, fizemos um conjunto de seminários que nós chamamos de seminários, coordenados pela Fundação Pessoa Abramo, de Seminários Seres e Saberes da Amazônia, que resultou numa carta que foi entregue ao presente Lula e que está lá com parte daquilo que foi indicado de ideias de programa de governo. Agora, nesse momento, por último, nós decidimos um conjunto de pessoas, lideranças de homens e mulheres nessa região, constituirmos toda essa história dos últimos 35 anos no movimento e para qual demos o nome de Seres e Saberes da Amazônia. Então, essa é a história de pelo menos 35 anos que nós estamos construindo. E são muitas mãos, são muitas mentes, são muitos seres e são muitos saberes que, ao longo desses anos, têm construído essa caminhada, essa história na Amazônia, que agora nós queremos transformar num movimento constituído por todos aqueles e todas aquelas que, ao longo desses últimos anos, querem uma Amazônia desenvolvida e inclusiva para o seu povo, para quem vive e trabalha. Essa é um pouco da nossa história nos últimos anos, para que vocês tenham a dimensão do momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado e bom trabalho a todos nós. Obrigada. Obrigada, João. Eu queria pedir a colaboração mais uma vez das pessoas que estão em pé ali no corredor, que pudessem ocupar mais aqui, porque tem muita gente do lado de fora, infelizmente ou felizmente, né? Nosso evento está um sucesso, mas não conseguimos um espaço maior. Então, eu peço que quem está ali no corredor possa vir ocupando para cá, para cá, ainda tem muito espaço aqui para ficar em pé, sentado, mesmo no chão, para que as pessoas que querem entrar possam chegar até aqui. Contigo, Nayara. Bem, pessoal, não poderia deixar de ir chamar para compor à mesa certos amazonidas que têm a sua referência em seu estado, em toda a região da Amazônia Legal. E para isso, nós chamaremos representações, representações de diversos ramos, como, por exemplo, da comunidade científica Marilene Correia. Chamo aqui para compor à mesa, por favor. Chamo também dos povos tradicionais Júlio Barbosa, do CNS. Conselho Nacional dos Seringueiros, do Acre. Chamo também para representar a Amazônia Negra, Geise Farias, do MAB. Para representar a Amazônia Urbana, chamo a companheira Dominga Mastins, da Articulação de Mulheres Brasileiras. Da Amazônia Sindical, chamo Elciana. Para representar a Amazônia, da Agricultura Familiar, chamo a Ângela, da FETAGRE. E também chamo o companheiro Guto, da CONTAG. E não deixaria de chamar os nossos parlamentares de luta, lá da Câmara Federal. Companheiro e senador Beto Faro. Chamo também, se tiver presente, o companheiro Ayrton Faleiro, deputado federal. E nossa companheira, mulher guerreira, Dilvanda Faro, deputada federal. Como representação dos outros partidos, nossos, que têm uma nossa frente ampla, chamo a nossa companheira Cris do PV, Cris Vasconcelos. Companheiro Jorge Panzera, do PCdoB. Nosso presidente nacional, vice-presidente nacional do PT, Zé Geraldo. Nossa representante da Fundação Perseu Abrão, o chamo a nossa vice-presidente, Vivian Farias. E chamo também o nosso companheiro, se estiver presente, Paulo Rocha, superintendente da Sudã. Registro a presença do nosso secretário nacional de meio ambiente, companheiro Saulo Calunga, nosso representante do meio ambiente e desenvolvimento. E deixo registrado a presença de outros companheiros. Registrando aqui a ilustre presença do deputado Elias Santiago. Não temos lugar para todos na mesa, uma salva de palmas, muito bem-vindo, deputado. Registrar a presença da querida ex-senadora, Fátima Cleide. Chega aqui, Fátima, chega junto. Registrar a presença do companheiro ex-deputado federal, ex-senador, Sibá Machado. Secretário de Estado de Governo do Estado do Pará, Inocêncio Oliveira. Ah, Gasparini. Registrar também o nosso representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Edson Júnior. E a nossa representante do Ministério das Mulheres, Carmen Fórum. Vão, vão... Alguém está aqui escrevendo para mim. Agradecer a todos os movimentos de Belém e Ananideu, a que estão aqui presentes, o Elzas, o Semã, todos aqueles movimentos de mulheres. Muito obrigado por estarem aqui presentes. E daqui a pouco teremos a presença do nosso Ministro de Estado. E o movimento de moradia. A gente não poderia deixar de registrar. Muito obrigado por estarem aqui. Agora... Esse é o senador. Registrar o nosso companheiro Paulo Rocha chegou. Muito obrigada. Depois de todos esses registros, gostaria de agradecer aos que estão aqui presentes. E nós vamos agora fazer a leitura da nossa carta, da nossa carta dos seres e saberes. Para isso, chamaremos Mulheres Guerreiras, que são, por exemplo, do Amazonas e também do Pará. Nossa companheira secretária nacional de meio ambiente, Anny. De meio ambiente não, de mulheres. Já estou aqui confundindo as coisas. Por favor, quem não foi anunciado, alguma autoridade, alguma liderança importante, vai trazendo o nome aqui para frente, por favor. Eu queria chamar para... Eu queria chamar nesse momento, para fazer a leitura do nosso manifesto, escrito a muitas mãos, as companheiras Anny e Carlene. A Larissa Martins, por favor, para fazer a leitura, junto com a Anny Moura. Queria registrar também a valorosa participação do companheiro Chico da Fetagre. A presença do Marcão Colares, vice-prefeito de Santa Bárbara. Patrícia Vasconcelos, secretária de Agricultura Familiar e Agroecológica do MDA. Boa tarde, companheiras, companheiros. Que alegria encontrar todos vocês aqui nesse momento tão importante. Eu continuo aqui, a partir da fala do seu João, com a continuidade de uma geração que aprendeu a defender a Amazônia, compartilhando aqui com a Larissa, que eu sou de uma geração anterior e ela é da atual geração da juventude, mas eu também vim dessas fileiras e também aprendi a defender a Amazônia. E eu começo dizendo para vocês que esse é um momento muito importante que nós percorremos de muitos longos anos de caminhada, com muitas lideranças que hoje não puderam estar aqui. Reunimos nesses seres e saberes da Amazônia, véspera desse ano, uma série de pessoas da academia, dos movimentos sociais, muitas estão aqui, muitas não puderam estar, mas nós reunimos de forma virtual essas lideranças de partidos, lideranças do movimento social, da academia, lideranças que há muito tempo dedicam a sua vida a defender seus territórios e manter uma Amazônia viva com todas as pessoas também com dignidade. Nós vamos ler esse manifesto que resume um pouco dessa construção, mas o nosso chamado nesse momento é que no mundo, que agora todo mundo se volta aos olhos para a Amazônia, que nós possamos ficarmos mobilizados e mobilizadas para que tenha investimento para a Amazônia, mas que seja com quem mora na Amazônia os principais beneficiados. E esse manifesto representa um pouco daquilo que todas essas organizações, pessoas que pensam a Amazônia ao longo desse tempo, acumularam para poder trazer para vocês. E o chamado é que esse é um evento, mas que a gente continue mobilizados e mobilizadas. Vou passar aqui para minha companheira Larissa, para ela ler um pouco do resumo desses seres e saberes da Amazônia, é um movimento que inicia hoje, mas ele também será distribuído para todos vocês lerem ele de forma completa. Larissa. O movimento Seres e Saberes da Amazônia, constituído por ativistas e militantes com atuação nas diversas áreas sociais, sindical, política, econômica, parlamentos, governos, instituições de ensino e pesquisa, que há décadas militam na defesa de direitos humanos, moradia digna, pela saúde e educação pública, na defesa e promoção da diversidade de gênero, na cultura e do bem viver amazônico. Nascido de um esforço e dedicação em décadas de mobilizações, formulações e experiências na elaboração e execução de programas e ações, agora na cúpula da Amazônia, constitui-se como Movimento Seres e Saberes da Amazônia. Abrangência. O Movimento Seres e Saberes da Amazônia é ancorado na grande extensão territorial de nossa região, em sua biodiversidade, diversidade sociocultural e nos ecossistemas, que guardam recursos valiosos e podem ser utilizados com manejo e racionalidade na infinidade de ativos ainda desconhecidos da ciência, do mundo econômico, de governos e no reconhecimento dos diversos protagonismos nacionais e internacionais. Esse movimento, legitimado pela história de quem o compõe, quer e lutará no sentido de dar centralidade à Amazônia na política de desenvolvimento do Brasil, mas com uma inflexão histórica na abordagem do Estado Nacional, valorizando, ao mesmo tempo, a mega diversidade de recursos naturais e seu capital humano e sociocultural. Garantir e defender, junto ao Governo Federal, a indução de desenvolvimento em bases socioeconômicas, com o uso inteligente e responsável dos recursos naturais, impulsionando atividades econômicas baseadas no manejo de recursos, com desenvolvimento tecnológico, valorizando os conhecimentos locais e a formação de competências técnicas e tecnológicas. Defender uma reforma agrária, adaptada às condições dos territórios e em sua diversidade sociocultural, garantindo aos agricultores familiares o acesso à terra, com assistência técnica pública e meios para plantar, beneficiar e comercializar a produção e os serviços de educação, saúde e infraestrutura. Defendermos a proteção e respeito aos territórios dos povos originários, quilombolas, povos e comunidades tradicionais e o avanço dos processos de demarcação e homologação. Lutarmos pela promoção de políticas de desenvolvimento industrial, de matriz limpa, integrada à política industrial do país, alinhada com as demandas de uma produção intensiva em conhecimento e tecnologias que agreguem os saberes locais e os conhecimentos de fronteira no país e no mundo, em ramos como saúde, cosmética, alimentos, fitoterapêuticos, moda, cultura, turismo, insumos industriais de origem mineral, frutos de planejamento e indução estatal. Defendermos a retomada de programas de construção de moradias populares, energia limpa e acessível e a inovação na oferta de materiais construtivos e sustentáveis, promovendo investimento na infraestrutura de saneamento das cidades amazônicas. Asegurar a política mineral que fomente as indústrias locais e as cadeias produtivas, articuladas com a política industrial do país. Garantir a matriz energética nacional que seja convertida para energia limpa, sem construção de novas hidrelétricas, estabelecendo-se uma moratória para a proteção das bacias hidrográficas amazônicas. Fortalecer programas de valorização da memória e do patrimônio histórico, geológico e arqueológico da Amazônia. Ampliar políticas públicas que respeitem as inúmeras vozes dos povos tradicionais, LGBTQIA+, das mulheres e das juventudes urbanas, do campo, da floresta e das águas. Promover intercâmbio de conhecimento e desenvolvimento tecnológico, com bolsas para pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação, voltadas para a solução de problemas que afetam a economia e a sociedade, especialmente para a valorização de sócio-biodiversidade da região, com conectividade local, nacional e global. Adequar a política de financiamento do desenvolvimento regional, bem como a revisão do papel de instituições de desenvolvimento, tais como o SUBAN, SUFRAMA, Banco da Amazônia e CBA. Fortalecer sistema de gestão e controle ambiental, recompondo instituições como o Sistema Nacional de Meio Ambiente, MPF, Polícia Federal e Força Nacional. Defender e fortalecer o SUS, desde a atenção básica até a média e altas complexidades dos programas de saúde indígena e cobertura ampla com o atendimento da saúde fluvial e equipagem dos recursos de farmácia da Amazônia, em parceria com a Fiocruz e o Instituto Evandro Chagas, para produzirem medicamentos do SUS na região e estimular a cadeia produtiva da saúde regional. Compromissados com a sustentabilidade social, ambiental, econômica e com o enfrentamento das mudanças climáticas. Esse é o movimento Seres e Saberes da Amazônia que hoje se constitui aqui nos diálogos amazônicos. Viva todos os lutadores do povo da Amazônia, viva nós que resistimos e que ousamos sonhar com uma Amazônia soberana e altiva. Sigam as nossas redes sociais e assinem a lista de presença. A participação de vocês é fundamental para esse movimento crescer cada vez mais. Muito obrigada. Muito bem. É importante que todos assinem a lista de presença, deixando seus e-mails para depois receberem os comunicados e registrando as suas entidades em adesão a esse importante e histórico movimento Seres e Saberes da Amazônia. Queria agradecer a comissão que colaborou a sistematizar com tantos documentos, com tantos documentos que circulam, que foram produzidos na Amazônia para tentar fazer essa síntese quase impossível de ser feita, mas nas pessoas da Fátima Cleide, do Eduardo Tadeu, da Esté, do Carlos Abigail, da Jéssica, do João Batista, da Michele Sato, da Raimunda Monteiro, Ani Moura e Silvio. Agradecer a colaboração de todos que produziram tantos outros documentos. Registrar aqui também a participação dos nossos companheiros da SEDEMPA. Registrar também as companheiras do Fórum de Mulheres da Amazônia paraense. Registrar o GMB. E também as mulheres do Amapá e a Mãe Preta. E de aqui pertinho da região metropolitana, o Movimento de Mulheres de Marituba. E por fim, o GEPAL. E também eu vejo algumas pessoas do MST aqui registrar uma saudação para esses companheiros guerreiros que estão sofrendo ali com aquela CPI do MST. Força ao MST. Registrar também a presença do Alberto da Compag, Eunice Guedes e toda a equipe também da MB. A presença do Cássio da FETAFRE. Charles Correia do Comitê de Segurança Pública de Direitos Humanos. FETAFRE. FETAFRE. Só corrigindo. Perdão. Registrar também a presença do secretário de Meio Ambiente do PT Estadual, Marcos Abraão. Queria comunicar que quem tivesse o site do Partido dos Trabalhadores do Estado do Pará, está sendo transmitido ao vivo, pode ir compartilhando para que as pessoas da Amazônia, algumas que possam acompanhar, que não estão aqui, possam acompanhar esse histórico evento. Registrar a presença do nosso companheiro Raí e João Pedro do INCRA. E também o nosso companheiro Reginaldo. Saudações para esses companheiros. Bem, depois de todas essas saudações, da leitura do nosso lançamento, faremos agora a abertura da nossa mesa para registrar que temos três minutos de fala para cada um. E vamos respeitar esse horário, porque nós estamos aqui em pequeno momento. Registrar primeiramente a presença do nosso senador Beto Faro, que fará a nossa abertura da nossa mesa. Saudar a todos, boa tarde, todos os companheiros, companheiras, militantes, ativistas de movimento dessa região amazônica. Aqui estão os sindicatos de trabalhadores rurais, sindicatos urbanos, a Central Única dos Trabalhadores, nome da Elciana, nossa presidenta, a Ângela, que lidera na presidência da FETAG, a Cris, companheira de um partido muito importante e que participou nesse tempo todo junto com a gente na construção desse movimento, que é o PV. Zé Geraldo, que foi deputado estadual no Pará, deputado federal, hoje é vice-presidente nacional do nosso partido, lutador do movimento pela sobrevivência lá na transamazônica. Todo mundo aqui tem uma história de Uvanda, nossa deputada federal aqui da região do Nordeste Paraense, a Domingas, companheira militante do movimento de mulheres, do movimento de bairros em Belém, companheira da direção nacional do PT, Paulo Rocha, histórico companheiro nosso aqui, senador, deputado federal pelos cinco mandatos, hoje dirige uma importante instituição para o desenvolvimento da região que é a Sudã, o Guto, Guto da FETAGRE, hoje na direção da CONTAGRE, junto com o Alberto, cumprimentar os campeiros aqui da direção do INCRA, a partir do João Pedro, lá do Amazonas, lutador daquele estado também, o Raí, o Reginaldo, que dirige as superintendências aqui do nosso estado. Enfim, cumprimentar os movimentos sociais, todos aqui, o movimento da luta por moradia, estou vendo aqui várias lideranças do movimento de moradia, da FETAF, do MST, do MAB, os companheiros, inclusive, que estão aqui na mesa do MAB, dois meses atingidos por barragem. Queria saudar a iniciativa, participei junto, estou dialogando desde o início, de quando a gente começou a fazer as conferências para construir uma pauta, para construir uma proposta para o nosso governo, o presidente Lula, já desde o início, desde o primeiro governo. Mas saudar a iniciativa de todos e a confirmação desse momento importante para nós, que é afirmar esse movimento, não só para um evento, mas para que a gente continue dialogando. Tem muita coisa elaborada, muita coisa, já inclusive a execução, dentro dos programas do nosso governo. Mas tem muito ainda a ser trabalhado, muita coisa ainda a ser reconhecido, muita coisa ainda a ser estudada. Saudar aqui, inclusive, hoje quando cheguei aqui, estavam os nossos reitores das universidades, estavam o reitor da Universidade de Belém, estava o reitor, Belém não, aqui da UFPA, reitor da Universidade do Sul e Sudeste do Pará, a academia, os secretários, aqui tem prefeitos, aqui tem prefeitos, porque foi esse movimento que deu vida e que fez uma resistência nesses últimos anos, que garantiu projetos e programas, que garantiu com que nossa região, hoje, tivesse 70% dos assentados de reforma agrária do país. E não foi só por uma deliberação de governo, foi por muita luta, muita gente morreu, inclusive aqui nessa região, na luta em defesa da reforma agrária. E foi esse time aqui, foi esses companheiros e companheiras, que ao longo da nossa história trabalharam e lutaram por isso. Foi isso que resistiram a construções dos grandes projetos hidrelétricos aqui na região, e garantiram as contrapartidas sociais para, pelo menos, minimizar aquilo que as pessoas sofriam ao longo dessas construções. Foi esses trabalhadores que garantiram direitos sindicais contra a violência, e vocês sabem que a nossa região, Pará, foi sempre um Estado dos mais violentos, e é a violência seletiva contra a liderança dos trabalhadores. Portanto, quero saudar a todos, agradecer a todos os movimentos, agradecer aos partidos, às entidades, por constituir o movimento, entendendo que nós voltamos a ter um governo no Brasil que respeita, que é democrático, mas nós precisamos estar disputando as políticas dentro desse governo. E esse movimento pretende fazer isso, disputar essas políticas, enfrentar, porque aqui nessa região é muito forte essa onda do agronegócio, é muito forte a onda dos grandes projetos, que não inclui os amazônias, que não inclui as pessoas aqui da nossa região, os povos originários, os povos com populações tradicionais. Então, é fundamental a gente se manter mobilizado, entregar o documento. Mais uma vez, João, nós já fizemos isso, o presidente Lula, quando começamos a campanha. Agora, enxertado, arrumado, organizado, documento muito mais robusto do que aquilo que a gente já tinha feito, entregar aos presidentes de países que vão estar na cúpula da Amazônia a partir de terça-feira, ao presidente Lula, que conhece esse movimento. Há muitos ministros do nosso governo que conhecem isso e já participaram, inclusive, das conferências junto com a gente. É fundamental que a gente reacenda essa chama. Pedir, inclusive, desculpa, porque o espaço aqui, de fato, não cabe todo mundo, tem gente do lado de fora. E nós baixamos a mobilização, porque se fosse liberar a mobilização, teria muito mais gente, porque tem muito mais gente da nossa região que participou dessa luta e desse movimento. Portanto, parabéns, vamos seguir em frente, porque a gente precisa desse movimento para poder levar os direitos a quem precisa dessa região. Eu queria chamar para representar mais dois estados aqui nesse dispositivo. A Anne, que já leu o manifesto, mas que permanecesse aqui. O deputado Cibá Machado, pelo Acre. A Anne, pelo Amazonas, por favor. Aqui no dispositivo. A Anne é a secretária nacional de mulheres do PT. O Cibá é da direção nacional também do Partido dos Trabalhadores. Registrar a presença da coordenação da FETRAF Pará, Chico da Cib e Noemi. Muito obrigada por estarem presentes. Agora, pela fala, nós chamaremos a Geise Farias Dormab. Três minutos. Boa tarde, companheiros e companheiras. Só uma correção, meu nome é Geisa Rocha. Não, acho que vou estar errada aí. Eu queria saudar a todos e a todas. Acho que a gente está num momento extremamente importante e relevante. O Movimento Seres e Saberes da Amazônia vem para reafirmar novamente essa junção dos movimentos, trazendo a necessidade de nós nos juntarmos, nos colocarmos nesse lugar de luta e de embate. Agora, como já foi falado, com algo mais concreto, algo mais dado, um documento. Isso, em algum lugar, foi colocado como imposto para nós. Isso é necessário. Embora a gente venha aí com lutas e entendendo que tem muitos saberes que não vão ser colocados nesse papel. Saberes amazônicos que são muito mais amplos do que isso. Mas que nós temos esse documento agora em conjunto com todos os movimentos. Então, parabenizar o processo que foi iniciado. É só o pontapé inicial, nós temos consciência disso. Assim como esse próprio movimento, ele não se encerra aqui. Ele é apenas um dos processos que a Amazônia precisa para justamente reafirmar esses lugares e essas potências que nós temos aqui. Eu queria fazer um poema, que é muito nosso, né? Então, eu queria falar... Esse poema é do Mário Beneditti e ele fala... Lento, mas vem. O futuro se aproxima. Devagar, mas vem. Hoje está mais além das nuvens que escolhe. E mais além do trovão e da terra firme. Demorando-se. Vem. Qual flor desconfiada? Vem vigila o sol. Sem perguntar-lhes nada. Iluminando, vem. As últimas janelas. Lento, mas vem. O futuro se aproxima. Devagar, mas vem. Já se vai projetos e sacos de semente com anjos maltratados e fiéis andorinhas. Devagar, mas vem. Sem fazer ruído, cuidando sobretudo dos sonhos proibidos. As recorrações dorminadas e recém-nascidas. Lento, mas vem. O futuro se aproxima. Devagar, mas vem. Já quase está chegando com a sua melhor notícia. Com punhos, com olheiras, com noites e com dias. Com uma estrela pobre e sem nome ainda. Lento, mas vem. O futuro, ele é real. O mesmo que inventamos. Nós mesmos. E o acaso. Cada vez mais. Nós mesmos e menos o acaso. Então, vem, companheiros e companheiras. O futuro está vindo. O futuro é a Amazônia. Nós somos o pulmão do mundo. E nós precisamos nos afirmar nesse lugar. Então, a gente queria agradecer quanto o MAB. Reafirmar aqui que nós seguiremos juntos o compromisso com esse movimento. E a gente agradece muito pelo momento. Agradecer a todos que estão aqui. O quão importante ver uma plenária cheia. Com uma diversidade absurda de pessoas. Pessoas pretas, brancas, amarelas. Todas aqui juntos. Com o único objetivo que é defender a Amazônia. E é aquilo que a gente vem afirmando. Nada para a Amazônia sem os amazônidas. Obrigada. Gostaria de chamar para o dispositivo o deputado federal Ayrton Faleiros. Que acaba de chegar. Gostaria também de chamar, representando o Rondônia. Companheira Ocelio Muniz. Por favor, se se encontra aqui. Gostaria de registrar também a presença do Paulo Gaia. Superintendente Regional do Trabalho. Do Yuri Dumab e da Janaína Lima. Janaína do MNN Pará, Menepa. Da Janaína do Setorial LGBT, do Partido dos Trabalhadores, LGBTQIA+. Letícia Turra, da FASE Nacional. Noemi Rosa Nonato e Roberto, da FETAP. Registrar a presença também do nosso companheiro Paulo Coen, da CMP. Elisabete, do MNLM. E o Paulo Afonso, da UNLM. Além também do nosso companheiro Afonso Castro, da COPE Rafal. Além disso, também uma representante do MDS, a Eliana Pinto. Nesse momento, chamaremos para três minutos de fala o nosso companheiro Zé Geraldo, vice-presidente do PT Nacional. Boa tarde a todos e a todas. Parabéns a todos aqueles que, com muito trabalho durante todo esse mês, organizaram essa grande plenária. Que, com certeza, além de ter esse documento, nós estamos na expectativa de, na semana que vem, os presidentes dos países amazônicos receberam um documento e, neste documento entregue, muitas propostas que estão aqui, com certeza, estarão encaixadas em um documento muito importante para a nossa grande região. Então, nós estamos agora em um momento de ver a transição. Paulo Rocha? Ô, ministro Paulo Teixeira, sem você a reforma agrária não acontecerá na Amazônia, na velocidade que queremos. Ocupa aqui a minha cadeira de vice-presidente, se não tiver outra. Paulo Teixeira é o ministro do MDA, ministro que foi extinto, aliás, ministério que foi extinto pelo governo passado. O governo passado acabou com o INCRA e acabou com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e, agora, o governo Lula retoma essa pauta. Seja bem-vindo, ministro. Como eu ia dizendo, nós, na Amazônia, já formulamos bastante, mas nós estamos em um momento da transição da teoria para a prática. Nós já temos, por exemplo, muita energia limpa e renovável. Aqui no Pará, nossa energia é tocada água, mas nós pagamos o preço mais caro do mundo da energia. Qualquer pobrezinho aqui paga 300, 400, 500 reais por mês na conta de energia. E assim é em Rondônia, é no Acre, em todos os estados da Amazônia. Queremos saber como é que nós vamos ter energia, mas energia barata, porque o nosso governo, através do Luz para Todos, colocou energia por esses incôndios afora. Nós queremos saber como é que nós vamos baixar o preço das passagens aéreas. Como é que nós vamos ter o desenvolvimento do turismo se o povo não pode viajar? Como é que a Fátima Creide vem tomar um banho aqui ao terra do chão, ou eu vou lá em Rondônia se nós não temos as passagens aéreas? Bom, o gás de cozinha no interior do Pará ainda custa 120 reais o botijão. Eu quero saber o que o nosso governo, o presidente Lula, vai fazer para o preço do botijão de gás baixar de 100 reais aqui no estado do Pará e na Amazônia também. Então, nós queremos sair agora das nossas proposições teóricas que são importantes para a prática. As nossas rodovias, a educação, a saúde, combater o desmatamento é muito mais fácil do que promover o desenvolvimento. Com poucas ações, nós combatemos no primeiro momento. O presidente Lula pegou esse país às chamas e quando a Dilma saiu, nós estávamos no desmatamento zero. Bastou a gente ficar fora do governo quatro, cinco anos, o desmatamento aumentou e agora começa a sair. Agora, promover o desenvolvimento sustentável para os milhões de pessoas que moram aqui é que o grande desafio do nosso governo e com certeza nós faremos isso. Abraço a todos. Viva aqueles que lutaram pela democracia no Brasil. Eu queria agradecer já a presença do Júlio Barbosa na mesa, que ocupasse a primeira linha do dispositivo. Já está. Registrar a presença dos técnicos do Instituto da Ação da Esperança aqui presente. Muito obrigada. Agradecer a presença do companheiro Jorge Panzera do PCdoB aqui na nossa mesa. Muito obrigada. Registrar a presença do socorro raial da ANOB, do Cássio Pereira, secretário de Estado de Agricultura, do Paulo Setúbal da Copama, dos povos tradicionais de matrizes africanas, Tota, Edson, mãe, mãe Wanda, professora Estela da Colômbia, Portês da Colômbia, professor David Decador, Estelín da Juventude da Venezuela. Registrar a presença do nosso companheiro Nilton Tato, deputado federal por São Paulo, mas que está aqui representando a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal. Muito obrigada. Registrar a presença do Rodrigo Facione, secretário agrário do PT do Mato Grosso. Registrar a presença do João do PT, da FETAGRI. Registrar a presença do Antônio Filho, Antônio Filho da Unicafes. Vamos chamar agora uma mulher guerreira para uma fala de três minutos, nossa deputada federal, Dilvanda Faro. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Boa tarde, gente. Gente, isso é um momento histórico. Quando o João Batista falou, toda a história, quantos anos a luta, a resistência e hoje a gente está vendo acontecer. Tantos ministros, Paulo Teixeira, aqui em Belém do Pará, olhando com carinho para a Amazônia. Segunda-feira o Lula vai estar aqui na reunião da cúpula. Esse é um momento histórico. Ontem a abertura foi um momento histórico para nós. E eu estou feliz. Eu queria cumprimentar aqui, levanta aqui, Domingas. Essa companheira experiente. Eu queria em teu nome cumprimentar todas as mulheres guerreiras aqui presentes. Queria cumprimentar, em nome do ministro Paulo Teixeira, a todos os homens. E em nome do Beto Faro, a todos os movimentos sociais guerreiros. Que se não fossem movimentos sociais, se não fossem os 40 anos da CUT, que está fazendo 40 anos a FETAGRE, o Partido dos Trabalhadores, que fez 43 anos, a gente não estava hoje administrando mais uma vez o nosso país. Eu estou feliz porque eu estou fazendo parte. Uma mulher ribeirinha, amazônida, lá na Câmara Federal. Hoje eu sou vice-presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres. Hoje eu sou vice-presidente do Povos da Amazônia, do Povos Originário, lá na Câmara Federal. Eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar da COP30 e eu fico feliz porque é uma ribeirinha da Amazônia que sabe da nossa luta há anos e anos, está lá defendendo a classe trabalhadora. E quando eu vejo os movimentos sociais firme e forte, quando eu vejo várias pessoas que hoje está lá ocupando, trabalhando no governo federal, tem várias pessoas aqui que a gente já pode dizer superintendente do INCRA, que a gente já pode dizer ministro do EDMDA, que a gente já pode dizer superintendente da SUDAM. A gente fica muito feliz porque novamente nós ocupamos o nosso espaço, nós ocupamos o governo federal para a classe trabalhadora ter seu direito de volta, para a gente reconstruir nosso país. Grande abraço, parabéns a vocês, a nós, que foi noites e noites, não é, Fátima? De sono para poder montar esse manifesto e a gente agradece, parabeniza quem formulou, a gente parabeniza quem assinou, porque isso aqui é mais um direito que nós conquistamos. Viva o Partido dos Trabalhadores, viva a Federação dos Trabalhadores, viva a CUT, viva a FETAGRE, viva o Movimento Social, viva a Amazônia! Eu gostaria de quebrar o protocolo e chamar aqui, apesar de ter vários parlamentares ainda presentes que não poderão estar no dispositivo, o deputado Elvino Bongás, que embora não seja da Amazônia, é o futuro relator do PPA e está nessa imersão, ouvindo, debatendo, para subsidiar todo esse debate do PPA no governo federal. Registrar aqui a presença da nossa ex-governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, muito obrigada pela presença. Registrar aqui a presença também o Fórum de Lideranças do Bairro da Pedreira, o Centro Comunitário Unidos Venceremos e o Grupo de Arquitetos por Moradia, representante Rosíris Mendes. Saudar também a companheira Tatiane Valente, que é secretária nacional de Economia Solidária do PT. E, por último, a Coordenação Setorial Estadual de Direitos Humanos do PT Pará, a companheira Verena Arruda. Para três minutos de fala, chamaremos agora o companheiro Carlos Augusto da CONTAG. Já perdeu um minuto. Estou vendo, estou vendo. A assessoria está boa aí. Companheiros e companheiras, sem dúvida nenhuma, nós, dentro da cúpula da Amazônia, estamos construindo, fazendo um gesto fundamental para mostrar para nós, para a Amazônia e para o Brasil e para o mundo, a nossa capacidade de construir síntese, a nossa capacidade de unificar nossas estratégias e as nossas lutas. Sem dúvida nenhuma, esse dispositivo, que é um nome bonito da porra, né? Esse dispositivo, que no meu tempo era mesa e tal, são companheiros e companheiras valorosos e valorosas, que comprem uma tarefa ao longo de muitos anos de construir resistência, democracia na Amazônia. Cumprem a tarefa de fazer o contraponto contra o agronegócio, contra o latifúndio e contra governanças conservadoras, que lutam contra os sistemas de energia que não contribuem com o meio ambiente, com a natureza. Então, todos nós, homens, mulheres, jovens, temos um papel nessa história, temos uma contribuição fundamental e será essa história, esse caminho que vai se somar com os nossos ingarapés, para construir este oceano e este potencial da Amazônia para combater o conservadorismo, para fazer a disputa e a narrativa também no governo do companheiro Lula, para se contrapor às visões atrasadas e as narrativas que existem em relação ao desenvolvimento da Amazônia. Com isso, queria somente agradecer e saudar todos e todas que vêm contribuindo com a sua oficina, com o seu evento, com a sua caminhada, com o seu ciclo de debate, com o seu processo transformativo, com a sua estratégia, com as suas afirmações, para se somar a esse movimento seres e saberes. E nós vamos, sem dúvida, avançar mais ainda e construir uma narrativa que seja a nossa cara e a nossa identidade. Muito obrigada. Obrigado, Doutor. Queria chamar a Oceana da CUT e pedir que sejam mais breves, porque o ministro já está aqui para iniciar o lançamento do Pão no Safra nesse mesmo local. Então, dois minutos, por favor. Boa tarde, companheiros e companheiras, desse colorido, dessa diversidade, dessa força porruda, igual àquela árvore que está aí no fundo, que esse movimento seja de muitas mãos, de muita construção que ele nasce de agora. Sou a Oceana, sou uma trabalhadora rural quilombola do Baixo Tocantins, estou na presidência da CUT e Pará. Em nome desses trabalhadores, da diversidade de trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, trago aqui a nossa participação nesses seres e nesses saberes. Esses seres humanos da Amazônia, o saber popular, o saber científico, eles não cabem numa sala e muito menos num dispositivo. Isso nos dá a entender que nós precisamos chegar cada vez mais forte, principalmente na COP30. que a gente não caiba mais numa sala, nem a máquina conseguiu identificar o nosso QR Code. Foi a nossa cara Code para poder chegar aqui e a gente ocupar os nossos espaços para fazer esse movimento cada vez mais forte. Tem muita gente aqui, sindical, de todos os estados, inclusive de outros países. realizamos uma atividade, ainda antes dessa atividade aqui, um representante de outras centrais sindicais, de outros trabalhadores e outras trabalhadoras, que não são do Estado do Pará, que não são do Brasil, para a gente também fazer essa reflexão de como que os trabalhadores e como que as trabalhadoras vão contribuir e vão trazer a sua pauta, a pauta das dores, dos saberes e dos saberes para construir este Brasil, para construir esse ser, esse movimento que a gente faz parte. Então, é muito importante que essa atividade é uma das maiores. Eu circulei nas outras atividades ontem e hoje, essas duas salas não preencheram nas maiores atividades. E ainda tinha gente que dizia, será que a gente consegue? E outros diziam, a gente consegue e vai ficar gente de fora. E é nesse sentido, de cada vez mais a gente ampliar esse movimento, a participação das mulheres, a participação da juventude que está numa plenária ali, que a gente não permita mais que a juventude esteja, inclusive, porque elas fazem parte desse movimento, desses seres, desses saberes, para que a gente esteja todos juntos. É com este abraço de 40 anos de resistência, de luta, de vida e democracia que transformam vida na Amazônia, da maior central sindical, a CUT, dos trabalhadores e das trabalhadoras, que eu trago toda a nossa força, a nossa resistência, para seguir movimentando forte os seres, os saberes da Amazônia para o mundo. Queremos a presença do Milton Soares, da Federação dos Trabalhadores do Amazonas, das vereadoras de Mãe do Rio, do vereador Miqueias e da vereadora Isaldiva, da vereadora Kate, de Santa Maria do Pará, da Raimunda Monteiro, secretária da Secretaria Geral, Secretária Institucional das Relações, da Secretaria Institucional. E chamá-la para a mesa também. Vamos chamar a nossa companheira Raimundinha para a mesa, que nos ajudou a redigir a carta. Ela está mais do que convidada para estar aqui presente na nossa mesa. Muito obrigada, Raimundinha. A presença do Jaime Andrade e Adriele Leal, representando o Ministério da Agricultura, o MAPA, do Instituto Juruti Sustentável, de José Roberto, da Saúde Popular de Opeiro, do Fórum Metropolitano dos Movimentos Sociais do Partido dos Trabalhadores. Vamos chamar agora a nossa companheira Ângela de Jesus, da FETAGRE. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu quero, em nome da nossa deputada federal de Wanda Faro, saudar todas as mulheres. Em nome do ministro do MDA, quero saudar todos os homens que estão aqui. E dizer para vocês que a agricultura familiar é o caminho para combater a fome. E nós estamos na Amazônia e temos capacidade de produzir, de comercializar, mas nós precisamos sair do desafio. Nós sempre estamos no desafio de combater a grilagem, de combater a mineração, desafio de preservar a floresta, de preservar a água. Nós queremos uma história diferente para a Amazônia. E os seres e saberes nos darão norte daquilo que é necessário a gente atravessar fronteiras para que esse bioma, para que a Amazônia seja respeitada dentro e fora desse país. Para que a gente possa ter essa força que está aqui, essa força social, que vem da academia, que vem dos movimentos sociais que estão aqui representados, que traduz neste documento, neste movimento, que ele se fortaleça para que a gente possa cada vez mais defender a Amazônia com força, com resistência para que nossos filhos, nossos netos tenham um futuro diferente, de um planeta diferente. Porque outro mundo é possível com a Amazônia preservada, com a Amazônia com gente, com a Amazônia com respeito e com a Amazônia com toda a diversidade de seus povos. Muito obrigada. Obrigada, companheira. Registrar rapidamente aqui, finalizando os registros, Joseni, diretor executivo da FAMEP, da Lei de Aquino de Chapuri, do IGPA e do Movimento dos Trabalhadores da Amazônia. Chamar agora a nossa companheira Cris do PV para dar uma saudação. Boa tarde, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos. É com muita alegria hoje que nós, componentes da Federação Brasil da Esperança, Partido Verde, que compomos esse novo governo, governo do povo, governo de volta, que pode reunir tanta gente que constrói a Amazônia. Não temos como debater a Amazônia sem estar na Amazônia. Não temos como debater desenvolvimento sustentável da Amazônia sem ouvir as pessoas que vivem e fazem a Amazônia. Então, debater diálogos amazônicos dentro dos seres e saberes é necessário para cada uma de nós e para cada um de nós. Até chegarmos na COP30, nós vamos subsidiar o nosso presidente Lula com todas as informações necessárias. Nós que compomos o Partido Verde e hoje também estamos à frente de uma superintendência do governo federal, estamos ouvindo e estamos dialogando com as pessoas para que nós possamos construir muito mais e muito melhor. Os movimentos sociais são necessários para a construção e desenvolvimento do país. Muito obrigada a todas, obrigada a todos que compõem esse dispositivo. Ministro, obrigada pela sua presença aqui. Eu acho muito necessário e esse diálogo não pode parar aqui. Nós precisamos continuar e avançar porque é por nós, é pela Amazônia e é necessário. Muito obrigada. Chamamos agora para a sua saudação o companheiro Júlio Barbosa, representando o Conselho Nacional dos Seringueiros e das Seringueiras. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ah, pensei que ninguém tinha almoçado. Eu cheguei atrasado porque estava pegando o pirão por ali. Por isso que eu estou aqui agora, sempre atrasado. Mas, eu queria iniciar meus dois minutinhos falando o seguinte. As coisas mudaram muito no Brasil a partir de janeiro. Se nós estamos aqui, e eu olho aqui a nossa representação, ela está muito ampla. Esse nosso auditório está lotado. Não cabe mais e tem gente lá do lado de fora querendo estar aqui também. Nós só estamos aqui, primeiro porque nós somos persistentes, demais da conta. A gente não desiste, por mais que esteja na porrada. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que nós tivemos o aperitivozinho do nosso governo através da Secretaria-Geral da Presidência da República, na pessoa do companheiro Renato Simões e outros companheiros e companheiras do governo que nos deram a forcinha e nos estimularam para que nós pudéssemos estar aqui. Então, eu peço a salva de palmas para todos nós. Mas agora, companheiros, eu quero lembrar que nós estamos aqui num momento muito importante que é nessa cúpula da Amazônia e nós criamos essa história do diálogo da sociedade civil. E esse diálogo está tão grande que não dá para a gente transitar nesse grande espaço aqui que é o hangar. de tanta gente que vieram dos oito países da plana amazônica para debater os nossos problemas, o problema da nossa região, o problema do nosso povo aqui nesse momento. Nós já ouvimos ontem e hoje, e eu quero parabenizar o nosso companheiro Paulinho Teixeira, o nosso ministro do desenvolvimento agrário, que eu tenho certeza que a política agrária nesse Brasil vai voltar a funcionar como funcionava no governo do presidente Lula. Mas tudo isso não basta ter o Paulinho lá como ministro, não basta ter o João Pedro lá no INCRA para cuidar da regulação fundiária se nós não tivermos unido, organizado e disposto a lutar junto com esse governo para fazer as transformações que nós precisamos. É por isso que eu quero parabenizar a todos nós e dizer que esse momento de saberes da Amazônia, movimento de saberes e seres, seres e saberes da Amazônia, é um movimento que veio para fazer com que a gente consiga mais uma vez unir os nossos braços, unir as nossas forças e transformar a Amazônia num grande palco de luta em defesa do seu território e do seu povo. Muito sucesso para todos nós. Esperamos que nós saímos daqui com um grande objetivo que é lutar em defesa dos nossos territórios. Muito obrigado. Chamar agora a nossa companheira, vice-presidente da Fundação Perseu Abramo, Viveu Farias. Boa tarde. Aqui está o time da democracia. Aqui está a companheirada que sua para defender os direitos sociais. Foi esse povo que subiu a rampa com Luiz Inácio Lula da Silva. As mãos calejadas de bandeira, o coração repleto de sonhos. Aqui está o time de quem luta por cidadania. Tem uma fala de nosso querido professor grande mestre Paulo Freire que ele fala que o capital, o empresário, o opressor, ele não tem medo de povo com fome. O opressor não tem medo de povo com fome. O opressor tem medo de povo com saber. A Fundação Perseu Abramo traz aqui um forte abraço do Partido dos Trabalhadores. Quero parabenizar a nossa companheira Nayara, a nossa companheira Fátima Cleide, nosso mestre João Batista, em nome dessas três pessoas da nossa Secretária Nacional de Mulheres do PT, falar que aqui a gente tem projeto, aqui a gente tem cidadania. Eu queria que a gente fizesse uma pequena reflexão. João, qual foi a grande obra do governo anterior? A nossa bancada aqui eu tenho certeza que saberia listar a incompetência, o descaso e a incitação ao ódio. Vítimas da Covid com sua vida ceifada por falta de vacina. A nossa grande obra aqui, ministro Paulo Teixeira, vai ser garantir que o povo que subiu a roupa com Lula, Carmen, permaneça lá em cima com ele. Beto Faro, a nossa bancada está garantindo e a gente precisa garantir nos movimentos sociais, nos movimentos partidários, que o conteúdo que elegeu Lula permaneça lá em cima. a gente vai fazer pela Amazônia, porque a Amazônia é feita de povo, por o povo e com o povo. Viva o governo democrático popular. Chamar agora para uma saudação o nosso querido ministro Paulo Teixeira do Ministério de Desenvolvimento Agrário. Boa tarde, companheiras, boa tarde, companheiros. Inicialmente, eu quero parabenizar vocês, porque vocês ajudaram a salvar o Brasil, que se fosse diferente, tinha ido ladeira abaixo. Estão aqui, não as forças do mercúrio do garimpe ilegal. Esses foram embora. Estão aqui, não aqueles que desmataram e criaram o dia do fogo, esses foram embora. Estão aqui, não aqueles que defenderam armar o povo. Esses foram embora. E esse está inelegível e espero que nunca mais volte. Vocês são a força que vão dar um novo desenvolvimento para o Brasil, para a Amazônia e para o mundo. O modelo anterior era uma exploração predatória da Amazônia. O modelo que nós vamos pôr no lugar é do desenvolvimento da Amazônia, do desenvolvimento do seu povo com direitos, com reforma agrária, com direitos das mulheres, da nossa juventude, demarcando os territórios quilombolas, demarcando os territórios indígenas, devolvendo o futuro para o povo amazônida. Por esse aspecto, vocês são como aquela árvore ali. Ninguém consegue derrubar. E é por isso a importância da união de vocês. O novo modelo de desenvolvimento é aquele que desenvolva o povo e possa garantir a presença desse um dos maiores sistemas florestais da terra. O povo desenvolvido e a preservação desse sistema florestal da terra. Por isso, ele não pode ser mais pensado como o fortalecimento do grande, mas sim o fortalecimento dos pequenos. Os pequenos que têm que subir, que têm que construir a sua oportunidade. e por isso que esse diálogo é muito importante, porque ele tem uma máxima, nada de nós sem nós. Não é isso, não. São vocês que têm que estar à frente desse novo modelo de desenvolvimento. Nós temos aqui uma grande tarefa no nosso ministério, que é a tarefa de alimentar de forma sustentável o povo amazônica e o povo brasileiro. Tarefa essa que tem que ser de sistemas alimentares sustentáveis e tirar o povo brasileiro e o povo amazônica do mapa da fome. E é por isso que nós não vamos seguir esse modelo alimentar que nos é imposto, que é esse sistema que tem a semente aprisionada, que tem o veneno, que tem todo o modelo que expulsa. Não, é o modelo que o povo vai participar e vai construir a partir dele, a partir da cultura alimentar do nosso povo amazônica, um sistema alimentar. recuperando as tradições, recuperando todas as tradições que vieram das civilizações milenares desse lugar do Brasil e do mundo. E por isso, como resultado desse diálogo, tem que ser falar para os países envolvidos que eles que poluíram o mundo, eles têm que pagar para preservar o meio ambiente aqui na Amazônia. Esse é o resultado desse diálogo que tem que sair daqui. Paguem para que a gente possa recuperar e, junto, não são apenas as árvores, mas o desenvolvimento desse povo trabalhador que aqui vive. Estamos lançando hoje o Plano Safra da Agricultura Familiar às 16 horas e quero contar com a presença de vocês que vai ser exposto o Plano Safra que tem um componente muito forte ambiental da sociobiodiversidade, da sociobioeconomia para que vocês possam utilizá-lo. E tem muitas novidades porque agora nós vamos adaptá-lo ao norte que até agora o Plano Safra nunca foi utilizado no norte, mas será utilizado Doravante no norte. E queremos lançar também dois programas, um de Quintais Produtivos, eu estou vendo muita mulher aqui, e os Quintais Produtivos nós vamos lançar agora na Marcha das Margaridas lá em Brasília. Nos vemos na Marcha das Margaridas. E o segundo programa de florestas produtivas no investimento em florestas de açaí, de cacau, de café, de todas as árvores que possam dar um futuro econômico potente para esse povo, mas também há um sistema de agrofloresta, de agroecologia, de transição ecológica, de um sistema agrícola restaurativo que nós possamos entregar para esse país. Quero convidá-los para isso e dizer que nós queremos, junto disso, construir grandes cooperativas de trabalhadores rurais para que vocês possam dominar o mercado para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, para o PAA. Aliás, eu vi aqui o Silvio Porto, que está na Conab, o PAA vai comprar aqui já, nesse momento, 60 milhões de reais de comunidades indígenas, quilombolas, extrativistas, e do povo da agricultura familiar. Agora, nunca aconteceu isso. E as cooperativas é que agora vão, junto com o BNDES, junto com o Ministério de Meio Ambiente, organizar para construir um potente fornecedor para o mercado de compras públicas e para o mercado privado e uma agroindústria também dos trabalhadores rurais. Por isso, os movimentos e os sindicatos vão ser muito importantes. Eu estou vendo aqui o presidente do BASA. Receba os trabalhadores rurais como você estivesse recebendo o Lula na sua agência. Receba as trabalhadoras rurais como você estivesse recebendo a Janja na sua agência. e fique descabelado para dar crédito para eles porque o BASA precisa também dar uma mudada no seu jeito de ser. Não é isso, vai, Maldir? Não é isso, Júlia? O BASA precisa pensar no menor e trazer o crédito para o menor. O campo precisa de luz, de energia, de água limpa, de cobertura de internet, de educação e saúde, do bem viver. E é esse o propósito do presidente Lula. Mas nós vamos fazer sozinhos, não. Vamos fazer junto com vocês. Se o campo não planta, se o campo não roça, viva o povo da Amazônia. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, nosso ministro Paulo Teixeira. eu saí agora para uma entrevista. Muito obrigada, ministro. Chamamos agora para uma breve saudação também o querido companheiro Jorge Panzera, Panzera, isso, do PCdoB. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, companheirada. Opa. O povo da Amazônia é um povo que recebe bem quem visita a gente. Então, aqui eu queria primeiro cumprimentar o dispositivo, primeiro no nome do ministro Paulo Teixeira, que nos visita mais uma vez. Pelo que o Beto me falou, já é a quinta vez como ministro que vem ao Pará. Queria também cumprimentar aqui o dispositivo em nome da nossa governadora Ana Júlia, do nosso senador e hoje superintendente da Sudam, Paulo Rocha, e no nome desses três companheiros que têm um grande papel nesse momento, companheiro Beto Faro, nosso senador, Ayrton Faleiro e Dilvan Drafaro, nossos deputados e deputadas federais, que são os três únicos parlamentares da Amazônia, da nossa federação e do nosso campo. E queria cumprimentar essa companheirada aqui reunida em nome do companheiro Joseni, que é suplente de senador do companheiro Beto Faro, da nossa camarada Leny Campello, do PCdoB, também suplente do senador Beto Faro e do nosso camarada Cléber Rezende, presidente estadual da CTB aqui no Pará. A Amazônia, desde sempre, eles tentam trazer e fazer dela colônia. Já começam ao dizer que aqui é a Amazônia, do mito dos gregos das Amazonas. Nós sempre buscamos os nossos mitos e os nossos caminhos. Diferente dos mitos gregos, que olham e vejam e fazem como o Édipo, que vai construindo o destino e o seu caminho, aqui, nós construímos o nosso destino não como as Amazonas, mas como as encamiabas, aquelas que são detetoras do seu destino e construtoras do seu destino. E é por isso que esse movimento que está sendo construído aqui dos seres e saberes da Amazônia precisa ser dos seres, dos saberes e dos destinos da Amazônia, porque nós temos o destino da Amazônia na nossa mão. Assim como as encamiabas no passado, nós, homens e mulheres da luta do nosso povo, somos senhores e senhoras do destino desse caminho. Nós que ajudamos a mudar o Brasil e fazer com que o Brasil enterrasse a alternativa fascista e voltar a democracia com a eleição do presidente Lula, nós temos um caminho de desenvolvimento. Queremos desenvolver essa região, queremos fazer dela o caminho principal de desenvolvimento do Brasil, porque nós temos aqui a maior riqueza do mundo. É verdade que os de fora e dos grandes países que já desmataram tudo precisam pagar para a gente manter aqui a natureza em pé, a vida em pé, mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos ser detetores dos destinos das nossas riquezas. Nós não aceitamos nem os grandes projetos que vieram de fora e que fizeram só a Amazônia se empobrecer mais ainda e fazer com que a gente continuasse ser único e exclusivamente exportador de matéria-prima, mas também não aceitamos os projetos ditos de preservação também vindo de fora que tem o mesmo objetivo, manter a gente como escravizado. Nós queremos ser detentores e defensores do destino das nossas riquezas que precisam ser trabalhadas, industrializadas aqui com o povo da Amazônia para gerar riqueza para o povo da Amazônia e para o povo do Brasil. Nós queremos e nós temos o saber para preservar essa natureza, preservar essa região e é por isso que nós precisamos ter esse destino na nossa mão, na mão do nosso povo. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento de muita importância. Voltar à democracia, voltar à possibilidade de construir um projeto nacional de desenvolvimento, nós não podemos desperdiçar. Vamos construir isso com a Amazônia, como somos e como foram as encaminhadas, detentores do nosso destino, o destino de quem tem a maior riqueza do mundo e vai fazer dessa riqueza a serviço do nosso povo, garantindo a maior diversidade de riqueza que nós temos e a outra maior riqueza que são 30 milhões de homens e mulheres que fazem daqui um espaço de viver e de construir um mundo melhor. Viva a Amazônia! Os seres, os saberes, os destinos da Amazônia nas nossas mãos. Grande abraço! Obrigada, Jorge Panzera. Chamaremos para uma breve saudação a nossa ex-governadora Ana Júlia. Gente, Boa tarde. Em primeiro lugar, não sabia o que eu ia falar, mas quero parabenizar esse belíssimo evento aqui. Só cumprimentar e dizer que isso mostra a força do nosso povo. Que isso mostra que nós estamos, sim, com o coração aquecido de esperança. Esperança do verbo esperançar, não é, Muja? Esperança que nós estamos no caminho certo, como diz essa perfeita, o eslogan do governo federal. Reconstruindo o nosso país. E nós, Amazônidas, estamos vendo pela primeira vez o governo, mesmo que o governo Lula e outras, e Dilma, nas suas outros mandatos. Tenham dado importância para a Amazônia, companheiros e companheiras. Mas, da forma como a Amazônia está sendo priorizada e da forma como estamos aqui, ouvindo, não só aqueles que estão no governo, mas ouvindo a sociedade, ouvindo os trabalhadores, ouvindo as mulheres, os negros, a população LGBTQI, todos aqueles que constroem trabalho, produzem a nossa riqueza que precisa. Nós não temos nenhum problema de ajudar o desenvolvimento do mundo inteiro. Nós somos solidários, somos humanistas, mas queremos dizer que aqui na nossa Amazônia, a nossa riqueza em primeiro lugar tem que servir para o povo da Amazônia, tem que servir para esse povo viver com dignidade. É isso que a gente está fazendo e está construindo. Parabéns aos nossos parlamentares de Vanda, Beto, Ayrton, Elvino, companheira da Fundação, Jorge Panzera e a companheira Cris, do PV, que representa da Federação, meu amigo Paulo Rocha, minha querida e referência, isso aqui é uma referência de luta, essa grande companheira. Domingas, grande Domingas, um espelho para nós. Eu fico muito feliz de que nós tenhamos tantas atividades que mostram que um novo caminho é possível construir, mas vai ser construído também com as nossas mãos, com os nossos saberes, com todos nós enquanto seres e eu concordo, Jorge, para fazer um novo destino. A luta, companheiros, e nunca mais o fascismo. Viva a Amazônia! Viva a Amazônia! Já peço entregar o microfone para o querido deputado federal Ayrton Faleiro para a sua breve saudação. E comunicando também que depois ainda teremos a última fala do senador e presidente da CIDAM, Paulo Rocha, para encerrar esse ato. Companheiros e companheiras, eu vou começar sendo mal educado. Pedir desculpas aqui para não mencionar nenhum e nenhuma de vocês para ganhar tempo. Todo mundo se conhece, mas essa turma aqui merece uma salva de palmas, nossa turma que está compondo aqui o dispositivo. Eu, pensando aqui, que mensagem deixar em dois minutos e meio que me restam. Sinceramente, eu estou lembrado dessa frase, seres e saberes da Amazônia. para a turma que está chegando hoje, a imagem que eu tenho na cabeça foi durante a campanha do presidente Lula que as organizações sociais da Amazônia, a intelectualidade e a frente dos nossos partidos, vivem, PP, PC, do BPV, junto com a formação PCU Abramo, elaboramos um documento para orientar o plano de governo do presidente Lula. E a imagem que eu tenho é da professora Raimunda Monteiro, levante aí Raimundia, por favor, entregando lá para o presidente Lula o nosso documento. E eu pensei que ali terminava a fase dos seres e saberes. Me enganei, só estávamos começando. Estamos aqui hoje lançando não só uma carta, lançando um movimento, como tantos outros movimentos já foram lançados, para disputar. Eu fiz questão de usar a palavra disputar. Disputar dentro da nossa frente ampla, disputar o governo do presidente Lula, disputar concepções de como nós queremos nos desenvolver nessa Amazônia. E estamos aqui hoje lançando o movimento seres e saberes. O deputado Ervino Bongás me disse, me perguntou, quando vocês falam saberes, vocês estão se referindo ao saber, né? E eu disse para o Ervino, estamos nos referindo ao saber da academia, estamos nos referindo ao saber popular, estamos nos referindo ao saber ancestrais das nossas populações. Continuei falando com Ervino, ele disse seres, é os seres humanos, eu disse Ervino também, mas nós estamos falando dos seres que compõem a Amazônia, dos animais, dos seres da nossa floresta, do conjunto dos seres que habitam e convivem nessa Amazônia, por isso, feliz, feliz inspiração, seres e saberes da Amazônia, e eu quero então terminar aqui dizendo a vocês, hoje é apenas a largada, eu já tive a sorte, Beto, junto contigo e tantos outros aqui, a gente lançar jurídicos, os movimentos que foram de longa e grande importância para a Amazônia, e é bom que a gente saiba que a gente vai ouvir muito falar do movimento seres e saberes, porque hoje é apenas o começo, então, vida longa ao movimento seres e saberes da Amazônia. Muito obrigado, companheiro, Ayrton Faleiro, agora uma mulher guerreira para finalizar, quase finalizar, a nossa companheira Domingas Martins do GMB. Bom dia, ou boa tarde a todas e todos e todes. Em nome de todas essas mulheres aí da plenária, eu quero saudar as mulheres que estão na mesa, em nome de todos os homens que estão nessa plenária, sauda os homens dessa mesa, e dizer que para nós, mulheres, deste país, é uma grande honra a gente poder estar participando desse momento, construindo esse momento, junto com todas e todos e todes. Porque nós já viemos, já viemos fazendo isso ao longo do tempo de nossas vidas. E que eu diga, desde os meus 17 anos de idade, eu milito no movimento social e no movimento de mulheres, e para construir um mundo melhor para nós, mulheres, para todos e todas. E a gente vem lutando com isso há muito tempo. Ontem, eu via na televisão que ainda temos nesse país muitos, milhões de pessoas que ainda não têm nem energia na sua casa, que não têm nem água potável, e a gente precisa avançar, e os seres e saberes, eles têm que partir para esse processo, aonde a gente possa realmente fazer desse país um país de viva, de vida. registrar que depois dessa atividade, nós teremos o lançamento do plano safra, não arredem o PEC, senão vocês vão perder o lugar, e está cheio de gente lá dentro. É uma pequena interrupção para a companheira Domingas, Domingas calco, e... Oi? Te liga aqui, agora é o pau. Deixa eu só esquentar. As mulheres não vão deixar, as mulheres não vão deixar, a Amazônia, se acabar, as mulheres não vão deixar, as mulheres não vão deixar. Em homenagem a todas as mulheres amazonidas, e uma delas que esse ano infelizmente nos deixou, Michelle Sato, que nos ajudou a escrever várias cartas da Amazônia, nós nos despedimos e faremos uma pequena homenagem, e com uma mensagem final, nosso companheiro João Batista, e posteriormente para fechar a conchave de ouro, o nosso companheiro superintendente Paulo Rocha. Eu vou pedir que quem estiver controlando possa pôr uma imagem aqui. Regiane, cadê a imagem, Regiane? Bom, que é o seguinte, o seminário que nós fizemos 2001 para 2021, 21 para 22, nós tínhamos a coordenação de oito pessoas daquele seminário. O Eduardo Tadeu, que está aqui atrás, a professora Raimunda Monteiro, que está aqui, a Estébia Mergui, que estava por aqui também, o Sávio Dino, que é o presidente do Maranhão, que foi aqui, pode não esquecer, o Carlos Abicalil, que é o presidente do Mato Grosso, eu próprio, a Jéssica, que é do Amazonas, a Anne, que também é do Amazonas, e a Michelle Sato, do Mato Grosso, foi uma das consultoras dos nossos seminários, e a Michelle fechou a passagem este ano, final de maio deste ano, depois de uma luta de alguns dois meses, um mês internada, ela foi, partiu, e tornou-se uma estrela, e agora uma estrela dos seres e saberes, no outro planeta, no outro plano de vida. Então, nossa homenagem, nosso registro, à companheira amiga Michelle Sato. Agora, vamos ouvir o companheiro Paulo Rocha, superintendente da Sudã. Olá, companheiros e companheiras, saudar o dispositivo, para mim, não perder tempo aqui. Seguinte, companheiros e companheiras, essa ideia de seres e saberes, foi a estratégia política que, quando nós começamos esse movimento, a gente tirou como ocupar a política como instrumento de transformação, porque a elite brasileira usava a política como instrumento de negócio, de acumular riqueza cada vez mais em cima das suas mãos. foi a partir da inteligência das pessoas e nós tomamos uma posição muito importante, fazer as transformações via, não a força das armas, mas via a força da organização da luta do povo e transformar cada organização num movimento de massas poderosa para fazer essas transformações, estas conquistas. E foi assim que nós fomos galgando os degrais, foi assim que nós fomos ocupando o espaço, onde houvesse o interesse do povo, dos trabalhadores e das trabalhadoras, nós tínhamos que ocupar. E aqueles que não estavam organizados, nós fomos ajudar a organizar. por isso que cada movimento que está aqui representado tem força política hoje no Brasil, apesar das elites sempre golpearem a nossa luta. Mas à medida que eles tentam recuar a nossa luta, a gente se levanta e olha, essa presença aqui é para dizer, olha nós aqui de novo. por isso companheiros e companheiras, é fundamental a gente trazer essa história para cá, até para dizer para todo mundo, o Brasil e para o mundo, a Amazônia não é só árvore, Amazônia é o maior recurso natural do mundo. Tudo que a humanidade precisa, nós temos em abundância. E nós, Amazônidas, nós sabemos quanto custou isso para a gente preservar, para nós estarmos aqui. Quantos companheiros e companheiras tombaram na luta, na bala do latifúndio, na bala dos poderosos e para a gente conquistar, foi muita luta, agora o companheiro estava falando sobre o presidente do BASA aqui, mas para a gente conquistar um pedacinho do FNO, tivemos que ocupar o BASA para eles poderem conquistar 30% para voltar o financiamento para a agricultura familiar. Foi ou não foi? Quando o companheiro Lola chegou no poder que nós o colocamos, ele transformou em políticas públicas duas coisas fundamentais que foi a partir da luta dos trabalhadores rurais aqui do Pará. O PRONUF é resultado do grito do campo que depois se tornou em grito da terra Brasil, nascido daqui do seio da luta da história de um povo que nunca baixou a cabeça para os poderosos. O Luz para Todos nasceu na luta da Tocantina, da nossa região Tocantina, porque só via passar o ninhão por cima das cabeças e não tinha energia para o nosso povo lá embaixo. Foi essa luta que transformou o Lula quando chegou transformou em políticas públicas. Foi assim que nós fomos construindo o nosso poder. E foi, por isso que eu quero ligar seres e saberes, foi essa história e essa luta que nós, com o último movimento social, que se juntou com aqueles companheiros que estavam na universidade, juntamos esse conhecimento, levamos o conhecimento do povo e transformamos. Foi nós esse fórum que desde lá, no programa do companheiro Lula, nasceu do seio da luta, da história da cabeça dessa moçada que está aqui. Primeiro programa do governo Lula para 79, 89, foi desse fórum aqui. e olha, e para dizer que nós também fomos ocupando todos os espaços, nós transformamos aqui grandes companheiros para ocupar também espaço de poder. Homens e mulheres, negros, inclusive, não sei se a Zélia Amador está por aqui. Zélia, mulher negra é a nossa, uma das nossas magníficas reitoras. imagina só a luta desse povo transformar uma tal de Raimundinha, vocês já viram o nome de magnífica reitor de Raimundinha? Daqui ela, reitora da universidade da UFAPA, uma universidade que o Lula construiu, criou, lá no Baixo Amazonas. e levanta aí esse bar senador, deputado, negro, cadê o Beto? O Beto, não entenderam o Beto quando eu disse lá na posse que não tem cara de senador, mas é senador. Olha aqui, senador da República, Ayrton, Ana Júnior, se levanta aí, vereadora, deputada federal, senadora, governadora, homens e mulheres, produto do quê? Do seio dessa luta, da história de cada um que representamos lá. Por isso, companheiros e companheiras, vamos lembrar sempre de alto e bom som. Viu, João Pedro? Você está lá, lá como dirigente central na UICRA, faça valer a nossa história, a tua história neste processo daí. É assim que eu fui lá para Sudã, para agora, eu sei que estamos conversando muito com o presidente do BASA, para que o dinheiro que vinha dos fundos dos governos só financiaram os grandes, o grande agronegócio, o grande projeto mineral e aí o que aconteceu? Lá, mais ou menos, no Sudeste, é mais ou menos desenvolvido, porque lá estão os projetos. Mas esse modelo pariu aqui também o Marajor, que é o menor IDH do Brasil. Essa política não está certa. E nós fomos lá para Sudã, eu e outros companheiros, para a gente redirecionar. Agora, com o novo governo do Lula, nós chegamos de novo a pensar o Brasil, pensar a Amazônia, ainda mais agora, que estão querendo que a gente valorize a Amazônia. Nós já valorizamos a Amazônia, olha, desde quando? E eles erraram, principalmente os militares, quando avaliaram que aqui era uma terra vazia, por isso que eles mandaram ocupar a gente lá de fora, os capitalistas, com uma visão de desenvolvimento de cima para baixo. E só deram para os grandes. Por isso que transformou isso. Agora chegou a nossa vez para poder valer, nós temos que redirecionar essa política para fortalecer os seres e os saberes que têm em cada cabeça experiência de luta, mas também experiência de desenvolvimento. Foi o PRONAF que depois transformou-se em políticas públicas para fazer com que a agricultura familiar é a maior produtora de alimento hoje para os brasileiros e brasileiras. Por isso, companheirada, viva a nossa história, viva a nossa luta! Viva a Amazônia! Agora eu queria pedir ao dispositivo antes dos agradecimentos para ficar de frente com a penária. Vamos ficar de frente aqui para tirar mais uma foto. Para a foto histórica. Para o oficial e final que o dispositivo desce. Eu gostaria de fazer para poder tirar aquela foto. Fazer um agradecimento especial a Vera Paloni do Sindicato dos Bancários. gostaria de fazer um agradecimento especial ao César Alvarez da FAAL, nosso grande parceiro, amigo amazônida. Agradecer também a presença da Andréa Mendes da Ecosol de Rondônia, da Tatiane da Secretaria de Economia Solidária do Nacional e representando o Amazonas, da Rosilene Cordeiro de São Gabriel da Cajueira, a todos os movimentos aqui representados que não puderam ser nominados. Gratidão e força e luta e viva a Amazônia! parágrafo a Amazônia, Pessoal, só fazer uma solicitação para vocês. Quem não for assistir a próxima plenária, saí pela porta aqui da frente, porque a próxima plenária vai se iniciar e o pessoal vai começar a entrar pelo fundo. Está legal? Obrigada. Vamos começar o lançamento do Plano Safra. É importante que alguns companheiros e companheiras que vieram para participar do Plano Safra possam permanecer. Já está aqui o ministro Paulo Teixeira, o conjunto de outras lideranças. Então, quem vai participar do Plano Safra, permaneçam aqui. Vamos ouvir o senador Beto Faro. É só envaziar o palco aqui, porque o pessoal vai organizar aqui no palco. Mas todo mundo é para ficar aí, pessoal. Agora que nós vamos começar a ver o tanto de dinheiro que vem para o povo da Amazônia aí, para o Plano Safra. Então, vamos ficar todo mundo aí até. Gente, quem é a coordenação da próxima mesa? Por favor. coordenação da próxima mesa, por favor, aqui. Bora, bora. Pete, pete, pete. Amanda, procurem a coordenação da próxima mesa. Pete, 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 pete. Pete, 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 pete. Alô, alô. Pessoal, boa tarde. Quem não for participado do lançamento do Plano Safra, que vai acontecer nesta sala, por favor, se retire, porque tem muitas pessoas lá fora que querem também participar, tá bom? Muito obrigada por tudo e o Série de Saberes foram lançados. Muito obrigada. Oi, gente. Esse palco não aguenta muita gente em cima, então sejam rápidos se vocês não quiserem cair. Gente, deixaram duas bandeiras aqui na frente, de quem é? Obrigada. Pessoal, boa tarde. Quem não for participar desse evento, que é o lançamento do Plano Safra, por favor, desocupe esta sala, porque o espaço é pequeno e está cheio de gente lá fora querendo entrar. Todo mundo que está aqui vai participar. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Olá, nós estamos fazendo a transmissão ao vivo, aqui na planosátula da IBC. Não tem o nome das pessoas que vão falar? Boa tarde, gente! O vídeo é o momento histórico. O vídeo é o momento histórico. O vídeo é o momento histórico. A gente tem o momento histórico. Obrigado.